Fala galerinha do Youtube, aqui quem fala é o Daniel do canal Daniel 025 Estou aqui para mais um vídeo com vocês galera E no vídeo de hoje mais um daily vlog aqui no canal Acabei de sair da rádio agora, estou indo para minha casa E vocês vão acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Daniel 025 E vamos que vamos! É isso aí galerinha, vamos que vamos! Nossa galera, está um sol quente aqui na minha cidade, misericórdia Está muito sol aqui galera Está muito sol aqui Está só para arrebentar aqui Vamos que vamos! É isso aí galerinha Vocês vão acompanhando tudo em primeira mão aí A minha ida para casa Lembrando você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí E já ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Daniel 025 Porque aqui é vídeo novo Todos os dias! Uhul! E você que não me segue no Instagram também Me siga por lá porque eu posto muita coisa por lá É Martins Daniel Rodrigo, beleza? Dá uma seguida lá Que eu posto bastante coisa por lá E vocês ficam atualizados lá daí Com as coisas que eu Que eu vou postando por lá, beleza gente? Vamos que vamos! Deixa eu sentar um pouquinho aqui galera Conversar um pouco com vocês Então galerinha Esse é o primeiro vídeo aí Com um aplicativo novo que eu baixei aqui Por isso eu pergunto para vocês galera Como é que está saindo a imagem aí, beleza? Falem para mim aí Deixem nos comentários aí Como é que está saindo a imagem aí do vídeo para vocês Ok galerinha? Que eu baixei esse aplicativo agora aí Para ver se dá uma melhorada aí na câmera Se vocês notaram alguma diferença Deixa nos comentários aí Se não notaram também Deixa nos comentários aí para mim saber Ok galera? E vamos que vamos aí Daily Vlog de hoje aí É que lugarzinho massa que eu estou aqui né? Que lugarzinho da hora! Deixa eu dar uma mostradinha para vocês aqui Lugarzinho massa Massa, massa, massa Olha aí Vou mostrar para vocês aqui galera Olha aí galerinha Que lugarzinho nervoso meu irmão Tá fazendo até esse barulho ali Aí galerinha Que lugarzinho nervoso É isso aí, voltei Vamos que vamos então galerinha Tem muito dele para vocês ainda Vamos que vamos Tchau Já deixa seu like aí Para fortalecer o vídeo, beleza? Para fortalecer o canal aqui Para que eu possa estar trazendo mais vídeo para vocês aí Todos os dias aí Com essa qualidade aí Que só vocês merecem Vamos que vamos galerinha Vamos lá galerinha Vamos lá galerinha Vai para o YouTube É isso aí galera Deixa eu dar uma cumprimentada no meu tio Com minha tia aqui Não sei se alguém está aqui Pensa tia Tudo bem tia? Maravilha Então galerinha Cheguei aqui no lugar da minha tia um pouquinho Conversar com ela Olha lá ali ó Deixa eu dar uma benção daqui Vê tia É isso aí galerinha Então galera O dele vlog de hoje É isso aí hein Vamos que vamos E o tio Eita Calor não Meu Deus está muito calor Calor para arrebentar Luciano Huck Você é fera Ali galera Que lugarzinho massa Aí galerinha Vai para o YouTube Manda um salve Beleza Então galerinha Vamos que vamos O que? Vai chegar Vamos que vamos galerinha É isso aí Vamos lá Simbora Solta quente aqui hein galera Misericórdia Bom Está quente para chuchu aqui meu irmão A imagem está ficando meio ruim aí Mas é por causa do sol aqui galera Calma aí né Calma aí né Já pegam uma posição boa aqui Aí Vamos lá Bom Boa 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 E aí Fazia um bom tempinho que eu não trazia a daily pra vocês, né galera? Hoje eu tô trazendo aí pra vocês não ficarem sem vídeo aí. Já quero agradecer aí aos 108 inscritos que eu tenho aí no canal, meu muito obrigado, um beijão a todos vocês aí, pelo carinho de vocês aí, para com a minha pessoa. Galera, só Deus sabe o quanto eu amo cada um de vocês aí que me assistem todos os dias aí, os meus dailies, os meus vídeos aí. Deixem o like, deixem o comentário aí no vídeo. Me ajuda muito, hein galera? Me ajuda muito aí fortalecendo o canal aí. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí e já deixa o seu like para fortalecer o canal. Bom, firme. Vamos que vamos, galerinha. Bom, firme. Tô gravando um daily aqui. Tem um canal no YouTube, procure lá. Daniel 025. Oi? Entendi muito bem, mas tá bom. Os caras ali trabalhando, gente, boa. Já comprei os produtos deles uma vez aí, gente, pô pra caramba. Vamos que vamos, galerinha, que o solzinho tá quente aqui. Aí, galerinha. Mostrar um pouquinho a vista pra vocês aí. Vai que motona da hora, meu irmão. Meu Deus. Quem sabe um dia, papai, não tem uma dessas também, né? Vamos lá. Fé no pai que as motocas saem. É, primeiro tem que ter uma carta de moto, né? Minha carta é só de carro. Então não dá pra ter uma moto, né? Andar fora da lei não dá, não. Uh, cansa, velho. Subir a subidinha cansa, galera. Então já vai deixando o seu like aí pra fortalecer o canal, beleza, galera? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Não falha um. É isso aí, galera. É isso aí, galera. E ative o sininho de notificações pra não perder nem vídeo novo aqui no canal Daniel 025. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau, tchau.